Mais um desdobramento da mega-operação do governo de Goiás no município de Cavalcante para inibir o desmatamento e as minerações irregulares no território Calunga. Desta vez, as equipes de fiscalização da Secretaria do Meio Ambiente, com suporte da Polícia Civil e da Polícia Militar, flagraram uma área de 1.029 hectares de desmatamento em uma propriedade rural. O dono do imóvel foi autuado em mais de 2 milhões de reais. Mais de 7 hectares estavam dentro de uma área de proteção permanente. O trabalho de fiscalização na região começou no início da semana. Vários flagrantes de desrespeito ao meio ambiente já foram registrados, inclusive com a descoberta de garimpos clandestinos.